E aí pessoal, mais um vídeo para o canal Mundo Natureza, quem vem chegando no canal aí vai se inscrevendo, deixando seu like, para vocês que não me conhecem, meu nome é Paulo César, sou do canal Mundo Natureza aí todo dia postando vídeo novo aí para vocês, hoje vou falar sobre o periquito australiano, mostrar para vocês, conhecer aí como se identifica o periquito macho e a fêmea. Galera, hoje vou mostrar para vocês aí como fazer essa identificação aí se o animal é macho ou fêmea, beleza? Vou pegar um aqui para vocês, para mostrar para vocês aí um detalhe se o animal é macho ou fêmea. Vou pegar esse animal aqui, vou pegar aqui para vocês, para vocês verem. Galera, observa aqui o bico do animal aqui em cima, não sei se está dando para vocês verem bem aí, o bico do animal é azul, então significa que ele é macho, azul o animal vai ser macho, beleza? Então deixa eu pegar uma fêmea aqui para mostrar para vocês pessoal, uma femezinha aqui para mostrar para vocês ó, bico aqui lilás ó, lilás branquinho, o animal vai ser fêmea, tá dando para ver bem aí, o animal vai ser fêmea. Então, periquito australiano aí, esse animal aí que reproduz muito bem cativeiro, você vai colocar a convoquinha aqui para reproduzir seus animais aqui, você vai colocar o pó de serrado dentro da convoquinha, formar o casal e vão reproduzir com facilidade, aqui está alguns casais, aqui está alguns filhotes meus aqui também, trocar água todos os dias, fazer a limpeza da gaiola, ração aí balanceada com muita semente, botar também muitas frutas aí, eles gostam de comer muitas frutas, então colocar também a folha do couve, a folha do alface, colocar milho verde aí para eles, periquito australiano aí, eles põem até 5 ovos e os filhotes aí, quando estão de 15 a 20 dias, já estão começando as peninhas aí, já você vai poder identificar que cor vai ser o seu filhote, dá para amansar também pessoal aí, fazer de bichinho de estimação aí, vai ficar um animal muito mansinho, um animal inteligente, você vai gostar muito. O vídeo de hoje é passando algumas dicas aí sobre periquito australiano, você que gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, dá o like no vídeo, deixa seus comentários e até o próximo vídeo, valeu!